Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí, pra mais uma dica bacana, tá? Nessa dica que eu vou dar pra vocês galera, eu achei interessante em compartilhar com vocês aí, tá? Aí o que tá escrito e acompanha a gente no canal, beleza? Eu tô aqui com uma Land Rover, beleza? Aí ó, a gente já espetou o equipamento nela lá E ela já deu pra gente aí um código de falha, tá? Eu vou mostrar pra vocês o código de falha e a gente vamos ver a solução pro código de falha O que que acontece? Se você, a gente pega ela e sai andar de boinha, quando você pisa nela, ela corta Corta, desarma totalmente o carro, perde potência, você tira o pé, dá um tempinho e vai, ela vai de novo Essa aqui ela é a diesel, beleza? Não sou especialista no modelo, tá galera? Aqui é um cliente que é um antigo da gente, a gente sempre faz manutenção de freio, troca de óleo de motor, filtros Ele apareceu hoje com esse problema, a gente vai ver se a gente consegue resolver aí e compartilhar com vocês, tá? Vamos lá pro código de falha, eu vou mostrar pra vocês galera Aqui ó, é o seguinte, aqui é o motorzinho da nave, né? Tá? Código de falha, vamos ver se eu pego aí pra vocês verem aí, ó Ó o código de falha aí Cessão de combustível, beleza? O que que a gente vai trabalhar aqui? Eu troquei ideia com um amigo, que ele mexe muito com a criança aqui Ele falou, Fabiano, ó, esse tipo de defeito aí é muito comum aparecer no filtro de combustível dela aqui, ó, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aí a troca do filtro de combustível Beleza? Nossa Pinha, isso deve ser um preço ajeitado essa criança, então a gente vai substituir aqui Eu vou compartilhar com vocês aí, tá? Então pegou aí, você vai andar com ela, você pisa ela Ela desarma aí, ó, tchê Pega o foco aí Beleza? Então é isso aí Então, beleza? A gente vai ver se a gente consegue o preço legal Isso aí, tem um parceiro lá em São Paulo Já tá lá, vai passar pela Andy Rover, vai passar o preço pra gente E a gente vai ver certinho, cliente autorizante, a gente já faz a troca Vocês vão acompanhar E a gente vai ver se a gente tira esse código de falha aí Do carro, beleza? Carrinho bacana, galera, eu acho bonitinha essa escova Essa aqui é uma 2013, 2012, 2012 Esses carrinhos aí são top pra caramba, galera Show de bola, né? Ó, verdão cortando a hora na alta lá, hein, galera? Então, beleza, vamos lá Daqui a pouco a gente volta aqui certinho com os detalhes aqui e a gente passa pra vocês Beleza, galera? Ó, galera, aqui então, ó Vamos lá Aqui eu tô desmontando Tem uma chapa Que vai na frente dela aqui, galera, ó Ó, removê-la ali, ó Tranquilo Então a gente vai arrancar O foco aqui É arrancar esse filtro aqui, tá? Então soltei esses parafusos que vocês estão vendo aí Beleza? Ali Ó, já soltar as conexões aqui Esse alicatinho aqui, galera, ó Você não tem Tem como Esse aqui é bamba, caramba Você vem aqui pra você apertar essas conexões Você É que uma mão só E a mão esquerda aí não vai, né, galera? Aí o cara não consegue, tchê Você aperta ali, ó E vai Então eu vou arrancar esse filtro aqui Na próxima tomada já vem Vai vir com o filtro fora Tá, beleza? E o nosso amigo Eber Vai pra São Paulo Ele vai Trazer pra nós lá o filtro Ó, o cara que trouxe pra mim Dá uma lua pra galera aí, Eber E aí, pessoal, tudo bem? Essa aqui você Esse aqui foi ele que buscou lá em São Paulo, lá Nessa genuína Garantiu o tranco, né? Qualidade Com certeza, né? Vai que você coloca uma tabajada lá no lugar lá E o trem fica do mesmo jeito, né, galera? Uma made in China Made in China Beleza, galera Ó, galera Aqui é o seguinte, né? Então, igual vocês viram aí a remoção do filtro aí Beleza? É... Chegou aqui pra mim já O nosso amigo trouxe pra nós aí O filtro, ó Tá o código aí Quem quer Pegar aí o original, ó Eu gosto desse nome aqui, galera Jaguar Beleza? Chegou aí o originalzinho filtro Agora a gente vai Fazer a instalação dele aqui, ó Vamos colocar ele num lugar aí, ó Peça top Vamos montar ela aqui Vou pegar o... O velho lá Acho que tem um sensor aqui embaixo, galera Mudar aqui e colocar pra... Pra funcionar E vamos ver se nós vamos resolver esse problema Mostrar o detalhe arrancando, galera Sem segredo Que é só apertar as conexões e... Já sai fora aí E a gente vai colocar ela pra funcionar Ó, galera Agora trocou o filtro, né Da... Da joia E agora A joia Vamos lá A joia E agora A joia Não pega mais, né Aí o que a gente vai fazer A gente vamos aqui, galera A gente vai Nós vamos tirar o ar do sistema Tá? Vocês vão acompanhar aí Como a gente vai fazer Pra tirar o ar do sistema Pra ela voltar a funcionar Bom, a gente vai desligar esse cara aqui Vamos tirar essa mangueira pra fora Beleza? Vou colocar uma mangueira A gente vai sugar o fluido Através da bomba de vácuo Tá? Aí que vem a bomba de vácuo Mais uma vez é marcando presença Na futura aí, hein, mano Beleza? Vamos lá Eu já volto daqui a pouco, galera Ó, galera Agora aqui O que que acontece? Tirei lá Beleza aí, ó Liguei ali a mangueirinha Né? A gente vai usar essa bomba de vácuo Aqui, ó Olha a bomba de vácuo aí Marcando presença aí, ó Então a gente vai Bombar lá Pra ele puxar O Fluido Vamos lá Olha lá Ui, que ar que vem Ó Vem bastante, galera Porque tá bem fixadinho ali, ó Ó Agora parou as bolhas, ó Tá vendo aí, ó Saiu tudo a bolha de ar aí Legalzinho Ela continua sugando ainda Deixa eu ver aqui Ó Tá sugando ainda Você vê ele caindo Partido de Do ar Puxar legal aí Né? Aí a gente conecta de novo E dá a partida na joia Aí se Deus quiser Tudo belezinha Né? Então beleza Tá aí Bombinha de vácuo Ê? Tá voltando? Ah Parte, né? Volta porque Porque Acabou a pressão da bomba Mas é isso aí Agora deixa eu colocar de volta aqui Fazer o engate certinho A gente já volta na partida Olha galera Olha lá Eu funcionei daquele jeito também Soltei aqui E ela não jogou nada Tá tudo solto Eu dei partida nela Não foi Né? Então o que eu resolvi fazer Isso aqui vem como Retorno da coisa ali Da flauta Eu coloquei a bomba de vácuo No retorno aqui E vou sugar aqui Pra ver se eu tiro O O diesel ali Tá vendo, ó A pressão que ela tá fazendo Vamos ver se Se ele Se ajuda a tirar o ar Isso tudo Porque eu dei partida antes, hein? Olha aquela história A gente aprende Bora lá Vamos ver o que vai dar aqui Eu mantenho vocês informados agora Deixa eu Ver aqui o que eu vou Então esse é o processo Que eu tô fazendo aqui Depois eu posto pra vocês Olha galera Eu puxei Até não vir mais ar Só tenho Saiu bastante ar, né? Então eu usei isso aqui Peguei do Manon Coloquei E puxei Agora vamos ligar de novo E vamos ver se ela vai pegar Só que eu tive que fechar aqui, tá galera? Eu fechei os quatro bicos lá Que tava puxando Tô vindo ar de lá pra cá Então fechei todos eles Aí Executei esse procedimento Tudo Porque eu troquei o filtro E funcionei ela Se eu não tivesse Funcionado antes E tivesse feito aqui primeiro Eu troquei uma ideia Com um amigo que não me encantou Me passou aí o procedimento antes Vai galera Funcionou Né? Mas eu tive que Abrir aqui ó Tá vendo ó Com o óleo ali Eu abri as válvulas Assim deu partida Pra ela sair Agora eu tenho que tirar O bíblio Que ficou lá Ó Vamos ver Ainda vai limpar lá Né? Mas pegou Então A dica é Trocou o filtro Tira O ar primeiro Com a bomba Depois funciona Se você trocar o filtro E depois Vou tentar tirar o ar Aí você arruma pra cabeça Hein? Ah! Briga boa Mas deu certo Então eu suguei aqui Soguei a outra igual vocês viram Fui pra tudo quanto é lado Aí soltei ali Meu cunhado deu partida E lá foi soltando o ar Aí pegou Beleza galera Ó Agora vamos ver se sumiu o defeito Olá pra vocês E né? Que o trem ficou bom Nossa A gente rodava com ela Quando você pisava forte nela Né? Aí ela Pum! Cortava e dava aquele código de falha Troquei o filtro de combustível dela Ficou top Já dei uma bola Dei umas tuchadas nela Pensa no trem reitado Pra andar hein galera Top Beleza? É isso aí Ficou top a nave aqui Galera ó Quando eu troquei Eu nunca tinha mexido Com esse filtro aí né? Eu tirei ele Coloquei no lugar E já fui lá E dei partida Ela pegou Beleza Mas ela consumiu só o que tava ali Na pressão de alta A hora que acabou ali Que ela morreu Que perereco Pra tirar o ar desse carro hein galera? Mas vocês viram os procedimentos Que eu fiz né? Usei a bombinha de um lado Do outro Aí depois eu abri lá os Em cima dos bicos As conexões E dei partida Pra ir sair no ar Até que chegou a hora Que ela pegou Tá? Então é isso aí né? Passar uma dica bacana aí né? Se você já trocar ele E fazer o primeiro processo De sangria lá Você não vai ter problema Mas se der a partida Aí dá dor da cabeça hein? Mas o bacana é isso aí galera Olha como que é Um filtro de combustível né? Se você não tomar cuidado Bate cabeça Mas graças a Deus aqui Resolvido Esse problema Beleza? Bora galera É isso aí né? Deixa eu abaixar aqui Pra falar com vocês aqui É Vou encerrar esse vídeo aqui Eu já andei com ela Beleza? Dei uma boa volta nela aqui Dei uma estiringada legal Sem comentário né? Isso aqui Anda Anda Que é uma coisa mais linda Você começa dirigindo Não dá vontade de parar mais né? Mas então fica aí a dica Pra vocês aí Tá beleza? Trocou o filtro de combustível Começou a cortar né? Percebeu aí Esse corte aí No cálculo que você tá usando Você vai pisar Você já sente aquela falta Ele não vai Entendeu? Vai lá Daí deu aquele código de falho Igual eu mostrei pra vocês No equipamento Eu só fiz aí a troca do filtro né? Trocou o filtro Colocou de preferência galera Aí o original Tá? O preço não é nada absurdo Colocou Tudo belezinha Mostrei os procedimentos É a primeira vez Que eu troco esse filtro Garanto pra vocês Numa próxima troca Já tô mais Prudente né? A gente já sabe Que não pode funcionar ela Você aproveita aquele Dizem que ficou na alta ali Você tira o ar lá Já monta Beleza? Se der partida Com ele vazio Dei uma dor de cabeça aqui Mas eu passei pra vocês Os procedimentos que eu fiz Pra poder voltar o carro A funcionar normal Beleza galera? Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha Gostou mais ainda? Se inscreva no canal E ativa o sininho aí Pra receber os vídeos Quando a gente postar Beleza galera? Na descrição desse vídeo Tem o e-mail, endereço Tudo certinho da oficina Caso queira fazer uma manutenção Com a gente A gente Tamo aí pra atender vocês aí Beleza galera? Forte abraço Fui! Tchau!